Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Fotos da presidente da Croácia de Mikrubik impressionam. Veja, a presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ganhou atenção das redes sociais esta semana após a seleção de futebol do país avançar para a final da Copa do Mundo. Apaixonada pelo esporte, a líder croata comprou passagens econômicas para a Rússia e pagou a estadia com o próprio dinheiro para assistir aos jogos da equipe pessoalmente. No estádio, usuários no Twitter já estão chamando a mandatária de exemplo para o Brasil. Kolinda Grabar-Kitarovic ficou ainda mais famosa em todo o mundo. Após entrar no vestiário dos jogadores da Croácia, o intuito dela era comemorar. A presidente da Croácia ainda pediu que fosse descontado de seu salário o tempo em que ficou na Rússia. Isso porque mais do que programas oficiais, ela quer ao mesmo torcer pela sua seleção. Aos 50 anos de idade, Kolinda Grabar-Kitarovic é uma mulher muito bonita. Fotos dela na praia acabaram sendo divulgadas. Em algumas, inclusive, ela está de micro biquíni. Nas redes sociais, a chefe de estado croata acabou recebendo diversos elogios. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.